Na do Ténis descobri o desporto que mais gosto, Ténis. Conheci muitas pessoas muito difíceis e tenho sido uma experiência muito loura. A Doloténis permitiu melhorar a minha capacidade de concentração e conheceu uma nova família. A Doloténis provavelmente é coisa óbvia, que é ensinar-me a jogar ténis. Eu sempre saio aqui com mais energia e mais satisfeito. Eu tenho um trabalho em que estou sentada a maior parte do tempo e então ao fim do dia permito-me manter a forma física, correr um bocadinho e socializar. A Doloténis mudou a minha vida em várias dimensões. Obrigado por descobrir um novo desporto com 37 anos, que motiva, que puxa por mim, é muito bom. Além de fazer isto com este sorriso, o que é mesmo ótimo. Acho que somos pessoas de uma família, acho que isso é o principal. A Doloténis proporcionou-me novas amizades. A Doloténis hoje me conheceu em imensas pessoas. É uma boa forma de descontrair depois dos estudos e é sempre divertido vir aqui. A Doloténis é a grande afixe!